Marília, já falamos muitas coisas que muita gente já sabia, porém, eu, na minha opinião, acredito que foi muito importante ressaltar. Agora, e aquela pessoa que não está numa condição adequada de saúde, está acima do peso e quer mudar, as pessoas querem mudar. A pergunta é, o que fazer? Como começar? Eu te pergunto, nos dê uma luz. É difícil, né, Bianca? A alimentação está muito enraigada. É disciplina. Hábitos, a gente está há muitos anos fazendo as mesmas coisas, então é complicado, não é da noite para o dia. Por isso que somos contra dietas rápidas, dietas de uma semana, um mês, né? Porque você precisa desse tempo hábito para mudar. Então, a sua resposta, hábito, mudança de hábito. E lentamente, inserindo o dia a dia, limpando, tirando aquilo que você acha que você... Por exemplo, vamos supor que desses fatores que nós falamos, sedentarismo, cigarros, excesso de açúcar, excesso de sal, você fala até algum que eu acho que está muito incidente na minha vida, está me incomodando, está me aumentando a pressão, por exemplo. Comece por aí. Comece amanhã tirando o sal da mesa, tirando aquele alimento que você olhou e viu que tem um sódio alto. Comece por alguma coisa. Daqui a um tempo, você vai ser super natural já essa mudança, você passa para o próximo. É como exercício, você começa mal, aí você consegue caminhar dois quilômetros, depois quatro, e aí você vai elevando o nível da performance. Não é hoje, você faz, amanhã você não vai fazer, não. Tem que ser uma progressão, né? Porque você vai ver os benefícios, você vai sentir os benefícios. Eu li um estudo sobre hábito, sobre mudança de hábito, e a pessoa demora de 30 a 60 dias para mudar hábito. Olha como é difícil. Então, você não pode cortar. Você tem que começar e ter disciplina, disciplina de um karateka, né? Tem que ser uma coisa bem firme, bem insistente, bem incisiva. Sabe o que acontece muito? Eu não quero, eu não vou pegar no restaurante e tal. Só que vai no supermercado e não consegue mudar a lista. Vai pegar a mesma bolachinha de ontem, o mesmo salgadinho de ontem, porque já está fazendo há muito tempo. Então, como eu vou trazer para dentro de casa, uma coisa que eu já pus na minha cabeça, que eu vou tirar da minha vida. Então, começa pela lista de bolos. Tem que fazer a lista, muito importante. Sem dúvida. Hoje em dia, a gente pode passar reto em vários corredores do supermercado. Tem vários corredores que eu nem entro, é verdade. Pega mais tempo na parte dos hortifruti. Você pode ter que começar um carrinho, metade de um carrinho do hortifruti, depois você vai comer o resto, comprar o resto. Parece muita coisa, né, Bianca? Aparecem muitas mudanças, as pessoas podem ficar com muitas informações na cabeça. Sabe o que eu acho legal? De repente, pontuar. Pegar um papel, né, pegar uma ou duas dessas informações, algo que esteja atrapalhando mais você, uma coisa assim, e pontuar. Pôr na geladeira, pôr perto do computador, ficar relembrando. Isso, começar. Começar. Só lá, desde a lista de compra, na escolha amanhã no supermercado, a escolha amanhã no restaurante. Pequenas atitudes para mudar o hábito. E era exatamente isso que a gente queria, pegar informações do dia a dia. Informações que muitas, as pessoas já tinham essas informações, mas que nós relembramos, o que foi muito importante, para que todos nós consigamos mudar os hábitos. Por quê? Queremos mais energia, mais felicidade, queremos viver a vida de uma forma plena e constante. E é isso que nós esperamos para todos vocês. Muito obrigada. 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 Obrigada.